E agora fica a dica, que tal preparar uma receita deliciosa para a hora dos jogos da Copa? O chefe de cozinha, Carlos Araújo, ensina agora uma muito fácil de fazer. Anote a receita. Pode chegar, pode beber. A cerveja tá no gelo, isoporta aí. Pode sentar, pode comer. Pega um prato aí na mesa para se servir. Bom, já que estamos já em ritmo de Copa do Mundo, nós preparamos um Carpac Prime. Uma coisa bem fácil, bem simples de fazer. Para essa receita, nós vamos usar os seguintes ingredientes. Um bife de chouriço, sal grosso, ajinomoto, shoyu, azeite, cebola roxa, queijo, folhinhas de alface. E para finalizar, as torradas. Para essa receita, você vai grelhar o filé inteiro, o chouriço inteiro, uma frigideira de terflon normal, que você tiver em casa, depois vai fatiar, voltar de novo na frigideira, dar uma pré-aquecida, mas o certo é você servir ele mal passado. Aí você vai preparar um molho, que é com shoyu, azeite, ajinomoto e a cebola roxa. Cortado tudo em julienne e bruno aze. Aí você vai colocar o alface na borda do prato, o queijo ralado, bem tiras mesmo, para ficar bem gostoso. E para finalizar, você coloca o molho em cima da carne e as torradas na borda do prato. Então tá aí, gente. Ótima pedida para a hora do jogo, principalmente também na hora do intervalo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Comemorar 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 Tchau.